O que é o deputado? A senhora não pode abrir porque é sigilo, mas tem alguma coisa que a senhora possa contar desses áudios para a gente ter uma noção do que foi de mim? Em síntese, em síntese que nós temos ali é uma relação absolutamente promíscua entre agentes do governo do estado, deputados e empreiteiras que negociam aí obras, que licitaram obras e que fraudaram obras do governo do estado. Essa é a síntese que inclusive é pública, é isso que eu posso manifestar. Do ponto de vista de quem são as pessoas, vocês podem inclusive imaginar e fazer as próprias relações. Mas eles negociam o que? Negociam vantagens? Obviamente, diretamente, diretamente. Vantagens, beneficiamento. É um deboche. Tem um deputado que saiu daqui dizendo-se enojado do que ouviu e com razão, tem razão de ficar enojado. De fato, promove uma repulsa, uma repugnância do que ouviu. É um escracho, um verdadeiro desrespeito, completo desrespeito com a coisa pública, com o erário. E que efetivamente a gente fiz, eu diria assim, fiz esta oitiva naquele momento exatamente para que os deputados tivessem a noção do que é que nós temos que investigar. E apelei aos deputados, especialmente os da base do governo, de que de fato assumam a sua responsabilidade de estar aqui aprovando requerimentos. Por ali, corrobora a absoluta necessidade desta CPI poder contribuir para que a população galuxa, inclusive, possa ter acesso a essas informações. E nós fazemos aquilo que nos carrega a responsabilização política de quem cometeu essas ilicitudes. Mas, acima de tudo, que os deputados, ao ouvirem isso, venham então nos auxiliar a aprovar requerimentos absolutamente inadiáveis. E que, de forma alguma, são inaceitáveis que essas pessoas não sejam ouvidas. E que, de forma alguma, são inaceitáveis que essas pessoas não sejam ouvidas.